Música Fala galera, Ricardo Souza falando, pessoal tudo bem? Você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se aí A gente tá aqui Vou pegar umas bananas aqui, ó Dou uma atolada aqui, como até meu pé, ó Muita chuva, o carro tá Cheio de barro Acho que a banana ficou na boa Do meu irmão E vou pegar umas bananas pra cidade Tá? Aqui é meu sobrinho, o Matheus Tá passando aqui debaixo do arame Olha que banana bonita, pessoal Espetáculo Eu vou dar uma Uma olhada lá embaixo, tem um rio Vou filmar agora pra mostrar pra vocês, tá? É um espetáculo, pessoal Pensa num lugar bom aqui, é Campeste, Alagoas Tá? Um espetáculo de lugar, pessoal Vou dar uma descida ali embaixo Pra dar uma filmada lá, tá? Aqui é a roça de macaxeira O aipim, né? É um pé de araçá ali no fundo E tem muita coisa ali pra baixar ali Bom, pessoal, é isso aí Até o próximo vídeo aí, pessoal Deixa o seu like se gostou, tá? Trazendo só uma coisa boa pra gente